Diretamente DJ Golfeia Gravando, gravando a vinha com a pova da bunda Gravando, gravando a vinha com a pova da bunda Te taco na cara, te taco na xota Te taco na bunda onde você quiser Chitaco 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 Ch Quieta, bitch, de coveia Gravando, gravando, vinha com a pova na bunda Cheado aqui ó, venha com a pova na bunda Cheado aqui ó, com a povo na rua Te taco na cara, te taco na nota Te taco na bunda onde você quiser Te taco, te taco, te taco, te taco